Olá e bom dia, ouvinte Talhada. Uma pessoa às vezes esquece-se que o mundo não é só Portugal, com o seu crescimento económico surpreendente e com uma promessa de um excedente orçamental de 0,6% do PIB já em 2020. Há também muita pobreza no mundo. Imaginem que no Sudão do Sul há crianças a fazer quimioterapia no corredor dos hospitais. E é impressionante porque... Ah, espera lá, espera lá. Eu estava aqui a ler melhor e afinal parece que não é no Sudão do Sul, é no Hospital de São João do Porto. Tenho mesmo que começar a usar óculos. Ora, deixei cá ler isto melhor. A quimioterapia pediátrica em ambulatório do Hospital de São João no Porto está a ser feita num corredor. Sacana, que vergonha. Maldita troika, nunca mais param com isto. Precisamos urgentemente de um governo de esquerda para correr com esta malta da troika que anda a matar o nosso sistema de saúde. E que... Ah, espera. Espera, espera. Uma pessoa diz que virou a página da austeridade, mas a seguir virou uma esquina e dá de caras com crianças, com os pais, a fazerem quimioterapia num corredor de um hospital público. Ainda bem que este governo virou a página da austeridade, não fosse isso e tínhamos crianças a ser operadas nos armários das vassouras. A falta de condições estende-se à unidade do Joãozinho, para onde as crianças são encaminhadas quando têm de ser internadas, onde os quartos têm buracos na parede, nos sofás e janelas onde entra frio e não há cortinas para bloquear a luz. Isto é sinistro. Será que não há condições melhores que estas para crianças com cancro? Eu aposto que o novo banco tem instalações mais dignas, tem de ter, já gastámos lá o suficiente para fazer uma dúzia de hospitais, portanto tem de ter. Eu mudava para lá as crianças, os médicos e o material todo. O Centeno pode ser conhecido como o Ronaldo das Finanças, mas o Ronaldo já deve ter dado mais dinheiro para hospitais pediátricos do que o nosso atual Ministério da Saúde. Eu tinha vergonha de encher o peito para falar de sucesso e depois ter crianças com cancro a serem tratadas num corredor de um hospital público. Ou então, afinal, o Centeno não está de peito feito, usa um falso sutiã de enchimento. Um país que organiza o Eurofestival da Canção e tem coisas tão giras como a Web Summit, tem crianças com cancro a serem tratadas num corredor. Eu acho que o Estado só vai investir na saúde se os turistas começarem a cair mais vezes na calçada portuguesa ou se chegarem cruzeiros com centenas de turistas com intoxicações alimentares. Eu acho que se os turistas começarem a interessar por visitar os nossos hospitais, vão logo fazer obras em todos. Eu gosto muito de ver o nosso Primeiro-Ministro em França, a ver os portugueses mortos na Batalha de Lalice, mas é pena que com o governo dele haja crianças em Portugal que estão a ser tratadas ao cancro em condições semelhantes a um hospital de campanha da Primeira Guerra. Para terminar, imaginem que há ainda queixas de pais que dizem que o centro hospitalar não tem lugares para deficientes, para doentes que têm dificuldades locomotoras, mas que os administradores têm lugares reservados à frente da porta principal. Claro, faz todo o sentido. Como os diretores da unidade hospitalar já sabem que o hospital está num estado miserável e sem condições, fazem tudo para evitar que as pessoas mais doentes consigam ter acesso ao mesmo. Estão a defendê-los. Até amanhã!